Olá gente, olá, boa tarde, vocês sabem o meu nome, é Maurício Maia, olá pessoal, ótima tarde, essa tarde de sábado, antes vou tocar gente, minha bateria, mas vou falar sobre o rei do pop, é Mago Jackson, tá, porque ele morreu gente, sabe porquê, eu não sei, né, bom, mas é isso, agora vou tocar com a música, é dele, chama Billy, é Billy, com ele, Mago Jackson, minha, 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 bateria, né, bom gente, mas é isso, então, mas eu sou o Mago Jackson, ok gente, então gente, eu falei bastantes vezes, vocês vão curtir, comentam e compartilham no meu canal, estando no YouTube, ok, então, e bom show para todos, com vocês, Mago Jackson, mais agora. Bom dia, vai passar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, 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 oi. Tchau, tchau. 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 Tchau.